Todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. A inflação era galopante, a moeda esfarelava. A inflação gerou um pânico do ponto de vista do dinheiro. Era lamentável, porque nós tínhamos que todo dia remarcar os preços, o consumidor não entendia. Nada que a gente tem hoje se parece com isso. Os que veem o seu salário ser corroído impiedosamente. Todo mundo vivia num survival mode. 30 anos do Plano Real. Evidente que havia uma incerteza se daria certo ou não. As pessoas aprenderam como é bom viver num país com estabilidade monetária. Essa é uma conquista da sociedade muito importante. O Plano Real foi um desafio porque ele deu certo. A moeda que vingou. Como o Real transformou o Brasil. Um documentário Brasil Journal e Axon. Série em 4 episódios. Estreia 30 de junho, 8 da noite. Acesse o BrasilJournal.com e assista. ba bm cruz ? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.